Manhã marcada por tensão dos moradores que acompanham o espólio Siliprande em Pato Branco. Pelo menos três endereços dos 400 lotes foram notificados pela Justiça que serão, a qualquer momento, despejados. Um grupo se reuniu em frente aos endereços nos bairros São Cristóvão e Alvorada, zona sul da cidade, para tentar impedir que a ordem judicial seja cumprida. Os moradores se uniram para evitar que o despejo de fato aconteça. A qualquer momento, o oficial de Justiça deve chegar com apoio da Segurança Pública para que a ordem de fato seja realizada. O movimento deve ser pacífico, que se reúne agora na frente da residência, que deverá receber a ordem a qualquer momento. Estão nessa situação mais de 500 famílias, levando em conta que existem lotes que abrigam até três residências. A ação dos moradores deve ser pacífica durante todo o ato. Atua somente como forma de defesa da decisão tomada.